E aí, pessoal! Tudo beleza? Mais uma aula de projetos de programa. Pessoal, o assunto da aula de hoje é agregação. Agregação é um tipo de associação onde prevalece a ideia de que alguns objetos são parte de outro objeto. Ok? Observe essa ilustração. Nessa ilustração nós temos duas classes. A classe A e a classe B. De acordo com o conceito de agregação, a classe A, ela representa o todo. E a classe B, ela representa a parte. De acordo com o conceito de agregação, um objeto distanciado a partir da classe A, A, ele contém outros objetos distanciados a partir da classe B. Certo? No entanto, o objeto B, ele tem a existência independente da existência do objeto A. Ou seja, se o objeto A, se ele for destruído, o objeto B, que faz parte de A, ele continua a existir. Olha só! Deu pra entender? Eu vou repetir. A agregação é um tipo de relacionamento, é um tipo de associação entre classes, onde existe uma classe de objeto que representa o todo e uma classe de objeto que representa a parte. Certo? Se por alguma razão, o objeto distanciado a partir da classe que representa o todo, que nesse exemplo aqui é a classe A, se por alguma razão o objeto da classe A, se ele for destruído, os objetos distanciados a partir da classe B, que fazem parte do objeto A, continuarão a existir. Beleza? Observe esse exemplo de uma agregação representada em UML. Nós temos duas classes, a classe equipe e a classe jogadora. A classe equipe, ela representa o todo. E a classe jogadora representa a parte. Normalmente, a gente utiliza a semântica faz parte de, para ajudar a gente a identificar uma agregação entre classes, um relacionamento do tipo agregação. Certo? Se nós empregarmos a semântica faz parte de, nessa relação que vocês estão vendo entre essas classes, vai ficar claro que existe uma agregação. Observe. Jogador faz parte de equipe. Jogador faz parte de uma equipe. Certo? Um detalhe, se por alguma razão, se essa equipe, se ela acabar, o jogador, ele poderá fazer parte de uma outra equipe. Deu para entender? Então, o objeto, o jogador, ele é independente, a existência dele é independente da existência de um objeto do tipo equipe. Um outro detalhe também importante. Como a agregação, ela é representada em OML? Ela é representada através de um diamante vazado. Esse diamante vazado, ele fica localizado na classe que representa o todo. Que, nesse exemplo, é a classe equipe. Tudo bem? Certo? Então, tem a classe que representa o todo, que é a classe equipe, né? E a classe jogador, que representa a parte. Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês o meu companheiro. Meu companheiro, aqui, ó. É o Chip. Chip, dá um alô aí para o pessoal. Chip de chip, né? De computador. É o Chip. Ele é muito manhoso, o Chip. Chip, deixa eu trabalhar. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada agora nesse outro exemplo. De agregação. Nós temos duas classes. A classe biblioteca e a classe livro. Ok? Observem que livro faz parte de uma biblioteca. Olha a semântica. Faz parte. E biblioteca, por sua vez, pode ter vários livros. Observem a multiplicidade. Ok? Observem que o diamante vazado, ele ficou localizado, ele está localizado na classe biblioteca, que representa o todo. Certo? Beleza? Então, uma classe, ela pode ter vários livros. E um livro faz parte de uma biblioteca. Ok? Bora aprender agora como nós implementamos uma agregação em Java? É bem simples, pessoal. Primeiro, vamos olhar o código da classe livro, que representa a parte. Então, nós temos aqui uma implementação clássica de uma classe. A classe livro, ela tem os atributos título, editora, autor, esses três atributos que são do tipo string. A classe livro tem o atributo edição, do tipo int. Observem que os atributos, eles estão sendo declarados como private por causa do conceito de encapsulamento. E um detalhe, observem que na classe livro tem o atributo biblioteca, do tipo biblioteca. Ou seja, esse atributo, ele é usado para implementar a agregação. Implementar que livro faz parte de uma biblioteca. Beleza? Livro faz parte de uma biblioteca. Então, esse atributo biblioteca, ele vai guardar a referência de um objeto biblioteca. Certo? Que o livro faz parte. Descendo um pouquinho mais, a gente observa o método constitutor padrão da classe livro, que é aquele método que não recebe argumentos de entrada, ele é desprovivente de implementação. E aí nós temos os métodos get set, que implementam o conceito de encapsulamento. Get título, set título, get editora, set editora, get autor, set autor, get edição, set edição, get biblioteca, set biblioteca. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na classe que representa o todo. Que é a classe biblioteca. A classe biblioteca, ela tem os seguintes atributos. Nome, endereço. Os dois são do tipo string. Beleza? Vamos voltar lá na representação. Está aqui, ó. Nome e endereço. Ambos são do tipo string. Ambos foram declarados como privados, né? Private. E aí observem que a classe biblioteca, ela tem um atributo especial, que é o atributo livros. Olha o tipo do atributo livros. ArrayList, livro. Ou seja, esse atributo livros, ele vai guardar a referência de um objeto do tipo Array, ArrayList, que vai ser usado para guardar objetos do tipo livro. Beleza? Esse atributo, ele é muito importante, porque ele implementa a semântica de que uma biblioteca, ela possui vários livros. Esse atributo, na verdade, implementa a multiplicidade, certo? Que uma biblioteca, ela possui vários livros. Descendo um pouquinho mais, a gente observa o método construtor da classe biblioteca, que recebe dois argumentos de entrada, o nome da biblioteca e o endereço da biblioteca. Quando esse método construtor, quando ele for chamado para criar um objeto do tipo biblioteca, vai ser possível definir o estado inicial dessa biblioteca. Ou seja, o nome da biblioteca e o endereço dela. E observem também que no método construtor, vai ser instanciado o ArrayList, que vai ser usado para guardar objetos do tipo livro. E a referência dessa ArrayList vai ser guardada onde? No atributo livros, conforme eu já havia falado antes. Descendo um pouco mais, nós temos os métodos getNome, setNome, getEndereço, setEndereço, que são os métodos que implementam o encapsulamento. E observe que tem um método aí, que é o método addLivro, que é adicionar livro. Ou seja, esse livro vai ser usado para adicionar na lista de livros da biblioteca um novo livro, um objeto livro. Por isso que ele recebe como argumento, um argumento do tipo livro. Que vai ser passado como parâmetro de entrada para o método add do ArrayListLivros. Para que esse livro, esse objeto livro, seja armazenado na lista de livros da biblioteca. O próximo método é o método getLivros, que ele vai retornar uma string. Essa string é uma lista de livros. Na verdade, é uma string longa que vai concatenar título do livro, editora, edição e autor do livro, de todos os livros que estão armazenados no ArrayList. Então, através desse laço, desse for, do laço que foi implementado através desse for, vai ser possível varrer o ArrayList, acessar célula por célula, para obter o título, a editora, a edição, o autor, certo? Concatenar, beleza? Ok? Gerando uma string longa que representa a lista de livros. A string lista de livros que vai ser retornada por meio do método getLivros. Na verdade, por meio da variável retorno. Essa variável retorno que foi declarada, observe que ela é do tipo string, e ela foi inicializada com lista de livros. E aí, esse barra n é uma quebra de linha, certo? E aí, a sequência é a concatenação, beleza? Gerando a string final, que vai conter a lista de livros. Bom, e a classe principal? A classe principal é onde é implementado o método main. Esse método main foi implementado de modo que ele apresente para o usuário um menu, um menuzinho, onde o usuário vai poder informar qual é a operação que ele quer que seja executada pelo programa. Se ele quer inserir um novo livro, uma lista de livros da biblioteca, se ele quer visualizar a lista de livros da biblioteca, ou se ele quer fim, se ele quer encerrar o programa. Então, para implementar esse menuzinho, eu fiz isso através de um laço, do while, certo? Então, o código que está entre do e while é o código que vai ficar sendo repetido. Basicamente, o que esse código faz é exibir o menu. Exibir o menu que vai permitir que o usuário possa informar uma determinada operação. E aí, de acordo com a operação que o usuário informa, de acordo com a operação que o usuário informa através de um caractere, a operação correspondente vai ser executada. Que poderá ser inserir um novo livro, ou listar, visualizar a lista de livros, ou encerrar a execução do programa. Então, para isso, vamos com calma, né? Vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu fiz aqui no método main foi instanciar a classe biblioteca. Então, eu criei um objeto, biblioteca, por meio do método construtor, biblioteca. Especifiquei o nome da biblioteca, a biblioteca da Aert e o endereço, a avenida Osivarx. E aí, esse objeto que foi criado, eu guardei na variável biblioteca, do tipo biblioteca. Eu declarei também uma variável que eu chamei de operação, né? Do tipo stream. Beleza? Que essa variável, ela vai ser usada para guardar a operação que o usuário vai informar. Certo? E aí, que é exatamente a primeira linha que está dentro do laço. Observe, ó. Operação igual. Então, a variável, né? Operação, ela vai receber o quê? Ela vai receber o caractere correspondente a uma determinada operação que o usuário vai informar através de uma caixinha de entrada. Criado através do método Show Input Dialog, da classe JoptionPane. Por isso que eu estou importando a classe JoptionPane lá em cima. Import javax.swing.joptionPane. Tudo bem? E aí, o usuário, ao informar uma letra, por exemplo, se ele informar i. Certo? i. Que corresponde à operação de inserir. Esse caractere i vai ser armazenado na variável operação, né? E aí, por meio dessa variável operação, que é do tipo string, eu posso usar esse char, char et, certo? E especifico um índice, que nesse caso é zero, que eu quero obter o primeiro caractere da string. E aí eu vou comparar com i, certo? Então, se for verdadeiro, significa que o usuário informou i. É a operação que ele deseja que seja executada, é a operação de inserir. E aí, esse bloco de código que está associado a essa condição vai ser executado. E, basicamente, o que vai ser feito nesse bloco de código? Na primeira linha, a classe livro vai ser instanciada através do método construtor. Um objeto livro vai ser criado. Eu vou guardar a referência nessa variável livro, do tipo livro. E, por meio dessa variável livro, eu vou poder, por exemplo, cadastrar o título, a editora, a edição, o autor, certo? Como assim? Vamos lá, livro.setTítulo. Eu estou chamando o método setTítulo, né? Que é o método que vai ser usado para armazenar o título do livro. O título que o usuário vai digitar, que o usuário vai fornecer. Fornecer de que forma? Através de uma caixinha de entrada de dado, que é criada através do método showInputDalign. Certo? Então, o método showInputDalign vai mostrar uma mensagem para o usuário. Vai criar uma caixinha com a seguinte mensagem. Informe o título. O usuário vai lá e informa o título. E o título que ele informar vai ser passado com um parâmetro de entrada para o método setTítulo. Beleza? A mesma lógica se repete para a editora. Livro.setEditor, ou seja, eu estou chamando o método setEditora para armazenar a editora, né? A editora que o usuário vai informar. Vai informar de que forma? Através da caixinha de entrada, né? Criada pelo método showInputDalign, que vai mostrar uma mensagem para o usuário. Informe a editora. O usuário vai lá e informa a editora. E a editora vai ser passada como argumento de entrada para o método setEditora. Beleza? Essa mesma lógica, ela se repete para edição e para autor. Beleza? Certo? E aí, um detalhe. Observe essa linha aqui, ó. Livro.setBiblioteca. O argumento Biblioteca recebe como argumento Biblioteca. O que é isso aí? Livro não faz parte de uma biblioteca. Estão lembrados? Livro faz parte de uma biblioteca. Então, através do método setEBiblioteca, do objeto livro, eu vou passar para esse método a variável que contém a referência da biblioteca que foi criada, do objeto Biblioteca. Isso também vai dizer, ó. Esse livro, ele faz parte da biblioteca. Qual é a biblioteca? A biblioteca da ERTE. A gente criou lá em cima. Deu para entender? E aí, na próxima linha de código, a gente vai adicionar esse livro na lista de livros da biblioteca através do método ADDLivro, certo? Que está sendo chamada por meio da variável Biblioteca. Que se refere à biblioteca, né? A ERTE que nós criamos lá em cima. E aí eu passo como parâmetro a variável livro que corresponde a esse novo livro que eu quero adicionar na lista de livros da biblioteca. Beleza? Bom, vamos supor que o usuário, ao invés de ter digitado I, ele tenha digitado L. Ou seja, ele deseja visualizar a lista de livros. Então, se ele tiver digitado L, o fluxo de execução do código vai vir para esse ELSE aqui, ó. ELSE if operação.shart at igual a L. Ou seja, se essa condição for verdadeira, esse bloquinho de código vai ser executado. E o que esse bloco de código vai fazer? Bom, esse bloco de código é bem simples. Basicamente, ó. Ele vai, através do método GETNOME da variável Biblioteca, né? Que se refere à biblioteca, vai obter o nome da biblioteca, certo? E vai concatenar o nome da biblioteca com o endereço da biblioteca, que vai ser obtido através do método GETENDEREÇO. E vai concatenar com a lista de livros da biblioteca, que vai ser obtido através do método GETLIVROS, certo? Então, o resultado dessa concatenação vai ser armazenado nessa variável que eu chamei de informações, do tipo STRING, que vai ser passada como argumento de entrada para o método SHOWMESSAGEIDALIGO, que vai mostrar uma caixinha de diálogo com os dados, né? Com o nome da biblioteca, com o endereço e com a lista de livros que essa biblioteca possui. Beleza? Certo? E por fim, né? A gente observa que se o usuário, se ele informar o F, né? Se ele informar o F, o laço vai parar, né? E o programa vai ser encerrado através do SYSTEM.EDIT0. Ok? Então, eu recomendo fortemente que vocês implementem esse exemplo, certo? Estudem esse exemplo, que mostra como nós podemos trabalhar com agregação. Beleza? Eu vou abrir agora aqui o meu Eclipse para mostrar para vocês aqui um exemplo de código que implementa a agregação. Deixa... Acho que eu tenho que... Só um minutinho. Vou abrir aqui a lupa. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no código. Então, aqui eu tenho um outro exemplo. Nesse exemplo, eu tenho aqui a classe turma. Certo? A classe turma, turma de alunos, classe que representa o todo, né? Essa classe, ela tem o atributo código, do tipo string. Ela tem o atributo alunos, que vai aguardar, né? Que vai armazenar uma relist do tipo aluno. Ou seja, uma turma, ela pode ter vários alunos. Beleza? Aí eu tenho aqui os métodos get, né? Get set, get código, set código. Add aluno, para adicionar um objeto aluno, né? Um aluno na lista de alunos dessa turma, né? E tem o método obter alunos, que é bem parecido. O código é bem similar ao exemplo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Que vai gerar uma string longa, que vai conter o nome e a matrícula de cada aluno que está armazenando nessa lista de alunos. Através desse for, né? Que a gente vai varrer essa lista, essa relista, e vai acessar cada célula obtendo o nome e a matrícula de cada aluno. Colocando e concatenando, né? A cada interação, a cada repetição do laço e guardando na variável chamada retorno, né? Beleza? Um detalhe aqui que eu falei é que observe que eu já instancio, ó. Eu optei, né? Isso aqui é uma outra forma. Eu já instancio o arrelist no momento em que eu declaro o atributo do tipo alunos. O atributo alunos, né? Beleza? Bora dar uma olhada agora na classe que representa a parte, que é a classe aluno. Então tá aqui, ó. A classe aluno, né? O aluno tem nome, tem matrícula. O aluno tem uma turma. Turma. Aluno faz parte de uma turma. Beleza? Por isso que tem esse atributo turma. Observe que todos os atributos estão sendo declarados como private. Eu tenho aqui o método construtor da classe aluno. O método construtor sem argumento de entrada. E os métodos get set. Get nome, set nome, get matrícula, set matrícula. Set turma. Beleza? Set turma. Acho que faltou aqui o get turma. Set turma. É, faltou o get, vou ganhar tempo, vou copiar esse cara aqui. Aí vou mudar aqui pra... Get turma. Vai retornar. Turma. Pronto. Tem um atributo turma. Get turma. Retorna turma. Foi mal, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Desculpe aí. Tá. Tá, turma. Tá, beleza. Pronto. Pronto. Ok. Certo? Bom, vamos dar uma olhada agora na classe principal. A classe principal, né, ela implementa o método main, né? E aí, observem aqui no método main. A primeira coisa que eu fiz foi instanciar a classe turma, beleza? Tô criando um objeto do tipo turma que representa o todo, né? O todo. Vou guardar nessa variável aqui, turma, a referência desse objeto, que corresponde o tu da turma. Defini aqui o código da turma, ó, set código, beleza? E aí, depois, eu saio instanciando o objeto da classe aluno, que representa a parte. Então, eu crio aqui um objeto, aluno, né? Que eu guardei nessa variável aluno1, beleza? Depois, criei um segundo objeto do tipo aluno, que eu guardei na variável aluno2, certo? E aí, ó, através do método ADD aluno, eu adicionei na turma o aluno1 e o aluno2, beleza? Professor, peraí, o que isso tem a ver com a agregação? Eu falei pra vocês que na agregação, a existência do objeto que representa a parte é independente da existência do objeto que representa o todo. Apesar de aluno fazer parte de turma, mas se turma deixar de existir, o aluno continuará a existir, certo? Estão entendendo? Olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Então, observe, no momento que eu instanciei aqui aluno1 e aluno2, eu criei dois objetos que estão existindo, né? Que passam a ocupar uma região na memória, certo? Certo? Beleza? Aí, olha só, se eu fizer isso aqui, ó, eu já tinha feito, né, que é atribuir nu à variável turma, o que eu estou fazendo? A variável, essa variável turma, ela está apontando, ela está apontando, né, para um objeto do tipo turma que está lá na memória. Beleza? Certo? Mas se eu fizer isso aqui, ó, turma recebe nu, essa variável, turma, ela deixa de apontar para esse objeto do tipo turma. Beleza? E aí, esse objeto, quando ele for localizado pelo coletor de lixo, ele vai ser destruído. Certo? Mas aí, professor, peraí, se ele for destruído também, o aluno1, que é o Fábio Santos, e o aluno2, que é a Maria da Silva, também deixarão de existir? Não, não deixarão de existir. Por quê? Porque, observe, ó, cada objeto, né, o aluno1 e o aluno2, eles existem de forma independente. Eu posso fazer exatamente isso aqui, ó. Aqui, eu estou instanciando a classe turma novamente, criando uma nova turma, guardando a referência nessa variável aqui que eu chamei de turma2, certo? Por meio do método sete código, eu estou setando o código, né, o código dessa nova turma. Beleza? E aí, um detalhe, instanciei mais alunos, ó, um aluno3. Falei mal, pessoal. Deixa eu ajeitar isso aqui, ó. Então, eu instanciei, né, instanciei mais dois novos objetos do tipo aluno, o aluno3 e o aluno4. Beleza? Certo? Então, nós temos agora quatro objetos, né, quatro objetos do tipo aluno. E aí, olha só o que foi que eu fiz. Eu adicionei nessa nova turma, na turma2, o aluno3 e o aluno4, né, o aluno3 é o José da Silva e o aluno4 é o José Antônio. E também adicionei nessa turma2, ó, o aluno1 e o aluno2. Estão vendo aqui, ó, o aluno1 e o aluno2? Então, eu estou mostrando para vocês que esses objetos, eles não foram destruídos, junto com a turma1, né, junto com a primeira turma. Está dando para entender? Então, essa é a ideia por trás da agregação. Eu vou executar esse programa. Deixa eu compilar aqui. Eu vou executar. Deixa eu expandir aqui. Então, observe, ó, lista de alunos. José da Silva, João Antônio, Fábio Santos e Maria da Silva. Os quatro alunos, certo? Os quatro alunos. E esses quatro alunos, eles fazem parte de qual turma? Eles fazem parte, ó, da turma2. Beleza? Fazem parte da turma2. Ok? Beleza? Então, a gente observa essa independência, né? Apesar dos objetos fazerem parte, desses quatro objetos do tipo aluno fazendo parte da turma2, é uma existência, vamos dizer assim, independente. Beleza, pessoal? Deu para entender? Deixa eu voltar lá para a apresentação. Como é de praxe, né? Vou deixar esse exercício aqui para que vocês façam, que é... Construam um diagrama de classes e implementem um programa Java baseado na seguinte descrição. Uma turma possui um ou vários alunos e cada aluno faz parte de uma turma. Uma turma tem um código, sala, dia e horário. Um aluno tem uma matrícula, nome e média final. É um código similar ao exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Então, fica esse exercício para que vocês façam, né? E aí, vocês estão me devendo alguns exercícios, né? Que eu já pedi para que vocês fizessem, pedi para que vocês me mandassem os vídeos, compartilhassem os vídeos para eu dar uma olhada, né? Até agora eu não recebi nenhum. Beleza? Então, por favor, vamos fazer os exercícios aí, porque brevemente a gente vai fazer a nossa primeira avaliação, né? Então, é importante praticar, né? É importante praticar, beleza? Então, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou falar sobre composição. Vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Beleza? Um forte abraço para vocês, pessoal! Tchau!